Fala pessoal, beleza? Vamos fazer uma farinha torrada, viu galera? Usando aí bacon. Ai, à vontade aí, sal, viu? Nossa, eu venho aqui, ó, já deixei socadinha aqui, já no ponto. Vamos fazer uma farinha temperada. Pessoal, tem tempo que vem buscando no canal essa receita aí. Eu deixei de fazê-la hoje, ó. E agora, o segredo aqui, pessoal, é mexer, viu? Mas tem um ponto aí que a farinha, ela vai começar a ficar dourada, sabe? Ela vai começar a queimar o fundo. Aí, ó, tá vendo? Conforme você vai mexer aqui, ela vai queimando, ela vai dourando, vai pegando outro patamar de cor, aí, ó. Pessoal, vocês podem observar, galera, que a farinha, o fundo, ela vai dando, assim, uma tonalidade, assim, mais escura, pra você ver, ó. Tá vendo, né? Isso aqui que tá o sabor, ó. Assim, não pode parar de mexer, né, quando chega esse ponto, viu? Ó, é que eu tô com a mão só aqui. Ó. Tá vendo, ó? Ela vai escurecendo. O fundo da panela, ela vai queimando, aí, ó. Ela vai escurecendo. E já pegando o gosto, o sabor, aí, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, com o cheiro, com o gosto aí do alho. Com a tonalidade do beica, aí. Isso aqui eu já vou dizer pra você, pra você comer com a carne frita. Começo a comer por cima do arroz quente. Ó, meu Deus, eu já vou dizer pra você, viu? Olha aí, ó, 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 ó quem tá esperando nós, aí. Você tá doido? De ser a caseira aí, eu comprei. No mercado aí. E a farinha aqui, ela tá me fazendo o ponto já também, né? Já pode observar, galera, que ela já pegou na finalidade mais escura, tá vendo? Ó. Aqui já pode, aqui, aqui já pode, aqui já pode, aqui já pode, aqui já pode mexer, tá no ponto já, ó. Ó, porque você não pode parar de mexer, no caso, aqui é pra parar de mexer no fogo e mexer mais uns dois minutos. Pra ela não enrochar, porque ela tem que escurecer por igual, tá vendo aqui, ó? Esse aqui que tá o gosto, ó, tá vendo? Esse aqui que eu quero dizer pra você, ó. Esse fundinho queimado aí que é gostoso, ó. Ela fica crocante. Você tem, pra o teste, assim, ó. Ela, ela esfarinha, assim, não é, tipo em pó. Aí, ó. Embora. Com uma boa cana. Vai embora, não vai? Aí. Pode observar que a farinha já não ficou até a cor mesmo. Aqui já tá no ponto de parar mesmo. E desligar aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, eu vou desligar já. Opa, o fogo tá de lado aí, tá vendo? Aí, ó. Aqui é, vai mexer um pouquinho mesmo, pra fazer ela não queimar o fundo. Ela, pra ela igualar a cor aí. É só mais isso aí, viu? Quem gostou. Deixa seus likes nervosos aí no vídeo. Viu? Nossa senhora. Eita, que... Achei o fio meio de barulho, galera. Daqui a pouquinho a gente vai tá aí merendendo aí, junto com a família, com as crianças. Viu? Aí, ó. É mais um abraço, até o próximo vídeo. E as coisas de saúde, beleza? Tamo junto. Um abraço. Lembrando. Ai e sal, um pouquinho de grudinho de soja e beijo, viu? Beleza? Aí, mexendo até. Fica bem rostinho a farinha. Uma cor bem, assim, bem agradável mesmo. Aí, conforme vai... Você não pode deixar muito no fogo. Ela não chega certo porque ela pode pegar até fogo. Ela se quente demais. Aqui, ela tá crocante. Você faz o teste, ó. Bem esfarinhadinha, tá vendo? Aí, tá no ponto, ó. Tá no ponto. Tipo assim, as pedrinhas, viu? Beleza? Tamo junto. Abraço. Tchau.